Durante um mês, uma equipe de 11 profissionais, incluindo psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros de vários estados, estará na penitenciária do Amapá realizando uma avaliação detalhada de cada condenado ou preso provisório. A ação é baseada no trabalho da Comissão Técnica de Classificação, instituída pela Lei de Execução Penal, que visa desenvolver um programa individualizado de cumprimento da pena, adaptado ao perfil de cada pessoa. Nosso objetivo primordial é cumprir a Lei de Execução Penal e melhorar a possibilidade de educação no sistema prisional e trabalho no sistema prisional. Com essa classificação, a gente consegue individualizar as pessoas e conseguir atender, implementar uma política mais eficiente. Quando eu passo a identificar, individualizar essas pessoas, eu consigo direcioná-las para uma melhor política de resocialização. E a CTC é uma obrigação do Estado, é uma obrigação do nosso governo federal e o nosso objetivo é fazer esse alinhamento agora com a execução. O Estado do Amapá é um Estado parceiro, nosso sistema prisional do Estado do Amapá nos acreditou na ideia, no projeto, da gente conseguir fazer com 100% da população prisional. Esse processo permite que o tratamento penal seja adequado às características pessoais do detento, respeitando aspectos psicológicos, sociais e comportamentais. O CNJ veio acompanhar, através do programa Fazendo Justiça, essa iniciativa, para que a gente possa apoiar essa e os demais estados. A individualização das pessoas presas permite que a gente possa formular melhor as políticas públicas, atender melhor as necessidades e dar um retorno para a sociedade para esse investimento que ela faz no sentido da custódia prisional. Assim, a gente vai conhecer as pessoas, saber o que elas precisam em termos de educação, trabalho, contato com família e outros processos para que elas possam ter novas trajetórias. Para estruturar a classificação, a equipe multidisciplinar utiliza três ferramentas principais. A análise de risco, que avalia o histórico de comportamento e a vida criminal do detento. A análise de classificação para o trabalho, que considera qualificação profissional, educação, saúde e comportamento. E a classificação geral, que cruza os dados das análises anteriores para construir o programa de individualização da pena. Além de sermos o terceiro estado a receber esse apoio da Senapena, com essa quantidade de equipes, nós somos o primeiro estado a classificar toda a população. As comissões já passaram pelo Rio Grande do Norte e Paraíba, fazendo uma pequena parcela da população, para que os estados continuem, porque a classificação não encerra nesses 30 dias. Após classificar esses presos, nos 30 dias, nós, depois de três, seis meses, faremos reclassificações, até para que a gente possa avaliar naquilo que nós avançamos após o primeiro diagnóstico que foi realizado dentro do sistema penitenciário. O secretário de Segurança Pública do Amapá destacou a importância desse projeto para o sistema prisional do estado. Com esse trabalho, será muito mais sério e mais eficiente o encaminhamento para o sistema de trabalho dentro do sistema penitenciário, para a educação, para que nós possamos oportunizar que cada interno possa, de fato, se recitalizar, reinserir na sociedade e, principalmente, que a gente evite, de uma forma muito mais eficiente, a reincidência. Eu acho que talvez o grande objetivo seja esse.